Olá, senhoras e senhores, a todos com a qualidade, nós somos a Tocata, uma parte da Tocata, do Grupo de Falcórico das Técnicas da Nóbrega, o Grupo de Falcórico, que é para sempre a cidade, é o Falcórico de Melhota, formado há cerca de seis meses, na cidade de Lisboa. Foi com um grande prazer para depois, por aceitarmos um ouvido do Grupo de Trabalhanças e Cantares Verde Vindo, por ter aqui a este encontro a Constantinas e, na verdade, vai ser a estreia do grupo. Este grupo começou as suas ensaias apenas em maio e a primeira vez que a sua Tocata irá ser presente em público. Vamos tocar o espanhol em Serra, vamos tocar com a Chula, vamos tocar a senhora livremente e iremos terminar com uma pequena vez. O grupo de autor das Técnicas de Europa. 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 Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.